Estava mais angustiado Que um correio namorado ocorre Quando você entrou em mim Como um sol num quintal Aí um analista, amigo meu Dizem que desse jeito Não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda E o encontro casual Aí um analista, amigo meu Dizem que desse jeito Não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda E uma trança sexual Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo Dizendo sim a paixão Morando na filosofia Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo Dizendo sim a paixão Morando na filosofia Eu quero gozar no seu céu E ver a divina comédia humana O de nada eterno Eu quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno E ver a divina comédia humana E ver a divina comédia humana O de nada eterno Ora direi-se Ouvi estrelas, certo perdeste o senso, e vos direi no entanto, enquanto houver espaço, pouco tempo, e algum modo de dizer, não, eu canto. Ora direi-se, ouvi estrelas, certo perdeste o senso, e vos direi no entanto, enquanto houver espaço, pouco tempo, e algum modo de dizer, não, eu canto. Enquanto houver espaço, pouco tempo, e algum modo de dizer, não, eu canto. Enquanto houver espaço, pouco tempo, e algum modo de dizer, não, eu canto.